72 gramas de crack e 5 gramas de cocaína, resultado de uma apreensão da Polícia Militar de Paranavaí após um cumprimento de um mandado em uma residência na cidade. Os policiais chegaram ao local através de uma informação repassada pela Polícia Civil. Cinco pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido na ação. De acordo com a Polícia Militar, no local, os policiais ainda encontraram uma motocicleta que estava desmontada. Segundo a Polícia, essa moto teria sido utilizada para o transporte de entorpecentes. A moto, os entorpecentes encontrados na residência e também os presos foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Paranavaí. Durante o patrulhamento, a equipe da Rota Rocam fizeram a prisão de um homem que estava com o mandado de prisão em aberto, durante uma abordagem de rotina. E ao ser verificado as pessoas que estavam junto com eles no local, foi possível localizar droga, cocaína e crack. Então, as outras quatro pessoas que estavam nessa residência também foram encaminhadas para a delegacia. Inclusive, uma dessas, uma adolescente que foi apreendida também, ela tinha um parentesco com esse rapaz que foi apreendido nesse mandado? Tinha, sim. Ela era convivente desse rapaz de 25 anos que foi preso. Inclusive, o rapaz estava com tornozeleira eletrônica. Ou seja, já era conhecido da polícia, né? Estava com o mandado em aberto, a polícia foi lá para cumprir esse mandado e acabou prendendo o restante das pessoas. Isso mesmo. Todas foram encaminhadas para a delegacia. Inclusive, a adolescente apreendida também foi encaminhada para a delegacia, junto com os outros envolvidos.